E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje o Alan traz um boxe review do mouse da Logitech, o modelo MX Master 3. Acompanhe! Olá pessoal, hoje mais um vídeo aqui para o canal do Fabinho. Vamos realizar um boxe. Um boxe do que? Disso! Ih, já quebrou. Bom, vamos lá. Descontrei minhas informações aqui, né? Podemos ver aqui que é um mouse declarado no valor de 12 dólares. E aí? Será que é isso? Vamos ver se é isso mesmo. Muito bem embalado, plástico bolha. Vamos lá. Cheio de coroa aqui. Bem embalado, como podemos ver. Está aqui. MX Master 3 da Logitech. Podemos ver que é da China mesmo, né? Comprei ele no AliExpress por 108 dólares e foi declarado aquele valor lacrado. Não tem aquela diferente, a caixinha é diferente daquela do MX2, que eu já apresentei aqui para vocês. Aqui nas laterais. Aqui podemos ver a informação aqui em cima, que ele tem o carregamento rápido de 1 minuto para 3 horas e carrega quando está completamente cheio, 70 dias. Mas vai depender do seu uso, né? Uso hard ou uso moderado. No meu caso, uso hard. Vou utilizar ele para a trampa. Então, é mais ou menos aí 10 horas de utilização por dia. Aí ele tem o conector Unify da própria Logitech, Bluetooth e aqui na lateral ele tem o mouse, o conector USB, um cabo USB-C aparentemente e um manual. Um ano de garantia, limitado ao hardware. Aqui na lateral aqui, na lateral aqui, na traseira ele forma do MagSpeed, que é o Magnet Scrolling que eles formam. Escreto em chinês. Funciona para Windows, Mac e Linux. Tem aquele FlowCross Computer Control, que você pode transferir arquivo entre dois computadores sem só arrastar o mouse de um lado para o outro. Aqui ele informa que o tracking dele é de 4000 dpi, o sensor dele, e funciona no vidro, né? E aqui a traseira, a traseira dele, aqui o número serial, o peno lacre. Uma caixa simples. Outra caixa aqui preta. Aqui atrás escrito MX da Logitech. Aqui o mouse. O Conector Unify. Ele é um pouquinho maior do que o outro do MXNWare 2S. Aparentemente dá até para trocar. Para ficar mais invisível no computador. Aqui aparentemente deve ter mais uma caixinha com o cabo, USB e USB-C na ponta. Aqui o manualzinho. Aqui para você, quando for retirar a bateria para reciclagem. Então ele informa aqui para você tirar os parafusos, levantar e retirar. Mais nenhuma informação. Tem o selo da Anatel. Interessante, né? Tem o selo da Anatel aqui atrás. Aqui algumas informações do... Que ele funciona para 5 volts, 500 mA mínimo, para poder carregar. 40 graus Celsius. E é uma altitude de até 2.000 metros. Então se eu tiver a 3.000 metros, não vai funcionar o mouse. Aqui algumas coisinhas aqui em chinês. Bem interessante. Entendi nada. Aqui também é o Logitech. Em inglês. Aqui fala da referente ou a bateria, né? Que não pode ficar acima de 54 graus. Ainda bem que moramos no Brasil. Aqui em chinês. E aqui atrás o... Provavelmente o que compõe, né? O cabo adaptador e os materiais que compõem ele. Enfim, deve ser isso. Aqui está o cabinho. Aqui em cima eu acho que não tem nada. Não vou nem abrir aqui que não tem nada. É só proteção do mouse. Vamos usar o mouse em cima. Aqui como podemos ver tem uns botões. Tem um scrolling. Ele gira super rápido. Terceiro botão aqui no meio. Diferente do MX. N1R2. Outro botão. Scroll lateral. Ele é aqui já um pouquinho mais... Fazer mais força para poder girar. Botões aqui. Aqui tem outro botão. Enfim, conector USB-C aqui na ponta. E aqui como faz para você parear. Liga. Conecta via USB ou Bluetooth. Acesse o site. E tem um botãozinho para você mudar as opções dele. Vamos ver aqui. Então aqui. Botão de liga. Sensor ótico. Feito na China. Especificação de 5V 500mAh. Enfim. Mouse grande. Para mim é excelente. A pegada. Aqui ainda a lateral é emborrachada. Toda essa parte aqui é emborrachada. O que eu tinha anteriormente para o trampo. Era o Performance MX. Comprei ele em 2014. Está aqui bem destruído. Já até tem um buraco aqui. Tem os funcionamentos aqui do... Ele já não está girando mais como era para girar. Já tive que trocar o switch daqui de dentro do botão. Que ele estava dando do bloqueio. Duplo clique. Bateria dele. Tudo bem que eu utilizo bateria carregável. Mas a cada três dias sem que colocar para carregar. Pode ser algum problema na bateria. Ou ele está consumindo muita... Muita energia ainda. Funciona o ledzinho. Não, já deu bateria fraca já. Enfim. Eu utilizei muito tempo esse. Desde 2014. Comprei ele no eBay. É manufaturado. Não. Era novo. Já como eu já tirei e abri ele várias vezes aqui na... Já está soltando os... Os negocinhos aqui. Fica fazendo um barulho. Nada que se arrasa no mousepad. E... Em comparação ao... MX Anywhere 2S. Ele é pequenininho. Esse daqui eu vou utilizar mais para o meu computador pessoal. Que eu utilizo pouco. Mais fácil de transportar do que o outro. Mouse muito... Legal. Então, terceiro botão aqui. Diferente do MX Anywhere 2. Esse daqui você pode conferir como terceiro botão. E aqui ele gira, ó. Com catraca ou... Livremente. Primeiro passo que eu quero fazer... É... Mudar o... O mouse desses dois. Esse daqui. Menorzinho de 3 milímetros. Vem junto com... O... 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 E esse maior. Vem com... O... MX3. Aí eu quero fazer a inversão. O menorzinho utilizar com o MX. E o maior. Vou deixar no meu notebook. Com o outro mouse. Esse daqui menorzinho. Para mim é mais fácil. Para transportar no... No meu notebook. Ele fica praticamente invisível na porta USB. Então vamos lá. Vou plugar esse no meu... Com o computador. Certo. Aqui eu ligo... O mouse. Esse daqui é o... O 2. Aí o mouse funcionando. Ok. Eu abro... O Logitech Options. O Logitech Options. Vem aqui adicionar dispositivos. E aqui o... O aplicativo do Advanced Unify. Vou dar aqui um Advanced. E aqui ele mostra. O MX Unify 2S. Que é o... O menorzinho. Ok. Eu quero adicionar... O outro mouse. O Unify 3. Eu venho aqui. Per... A New Device. E ele pede para fazer esse... Aqui. Então como ele já está desligado. Eu só vou ligar. Ligado. E já reconheceu. Está os dois aqui. Você mexeu os dois mouse. Mexendo os dois mouse. Um já funciona. E o outro também. Para ver que até aparece a... O simbolozinho do Unify. No mouse antigo. Eu vou desabilitar. Vou dar um Unify. Pronto. Então agora. O... Conectorzinho de 3mm. Está funcionando. Aqui. De 3mm. E agora eu vou configurar o outro. De 6mm. Com o mouse. Do MX Unify 2S. Conectei. Olha como podemos ver. Está aqui o funcionamento. O MX Master 3. Deixa eu desligar ele de novo. Não reconheceu. Aqui. Advanced. Vou vir aqui em Per New Device. Faço o procedimento de desligar. E ligar novamente. Já reconheceu. Ok. E vou desabilitar aqui o... O outro. O MX Master 3. Ele está como... Desconhecido aqui. Provavelmente deve ter... Dando algum... Pequeno bug. Mas... Só dar um perro aqui. E pronto. Esse daqui está funcionando. Como esse outro... Conector ficará no meu Note. Eu poderei utilizar esse daqui também. Eu vou cadastrar ele no... No segundo. Então eu... Venho aqui. Está vendo que o 1 está piscando? Eu vou sair ao segundo computador. Piscando rapidamente. E vou... Colocar aqui. Perne o device. Desligo. Ligo. E conectou. MX Master 3. Então quando eu quiser utilizar no outro computador. Eu só venho aqui. E faço alteração. Para o primeiro. Ele irá funcionar. Aqui ele não funciona. Essa é a coisa que está inativa. O 2. Conectou. Então eu consigo utilizar. Esse conector no meu computador pessoal. Agora estou aqui com meus dois notebooks. O Dino aqui da empresa. E o Predator aqui. Do meu lado direito. Vou conectar o... MX Master 2S. Nesse daqui. Não tenho software instalado. E vou utilizar o conectorzinho. Menos. O menorzinho aqui. Tem uma porta USB. Não encaixado. Ele já reconheceu. O mouse está funcionando. Normalmente. O mouse está funcionando normalmente. Vamos instalar o Logitech. Options. 200 MB. Feito o download. Vamos executar. Aplicativo da Logitech. Instalação do Logitech Options. Não quero compartilhar. E aguardar. Enquanto está fazendo a instalação. Outro ponto interessante. É o Magic Speed. Que eu não expliquei anteriormente. Que o mouse não estava ligado. Aqui como podemos ver. Aproxima aqui bem perto. Podemos ver que ele tem o... Ele é... Dira com... Com leve... Sensação de... Que tem alguma coisinha segurando. Como fosse o scroll normal de um mouse. Você pode apertar aqui. E ele fica solto. Aqui ele ativa de novo. Ou então. Você só gira com... Mais velocidade. E ele automaticamente desabilita o... Olha lá. Oblita o scroll para a alta velocidade. Então ó. Ele fica até... Girando. E automaticamente quando finaliza de a rotação. Ele volta a habilitar novamente o... O scroll. A parte interessante do... Do mouse. Finalizou. Realizado o login do Logitech Options. Aguardando abrir o mouse aqui. As configurações do mouse. Ok. Identificou. O MX Master 3. Continuar. Aqui ele vai... Vamos falar do Max Speed. A roda de rolagem muda automaticamente. De linha por linha. Para a rotação livre. Conforme eu mostrei para vocês agora de pouco. Tem o botão de alternância de modos. Que o modo catraca e a rotação livre. Conforme eu mostrei. Todos os botões são configuráveis. Por gesto. O botão aqui de baixo funciona por gesto. E a roda de polegar. Aqui na lateral. E a gente pode utilizar essa roda de rolagem para diferentes aplicativos. Então no Excel. Rolagem horizontal. No Word ele faz zoom. E no Photoshop ele faz o tamanho do pincel. E você pode configurar diversos aplicativos aqui pelo Logitech Options. Não vou fazer essas atualizações aqui. Falei mais tarde. Aqui. E vamos a parte aqui do Flow. Eu vou ativar o Flow aqui nesse computador. E também vou ativar nesse outro aqui. Aqui ele já encontrou. No meu outro computador ele já encontrou. Adicionado ao Logitech Flow. Continuar. Esse computador é aqui. E o outro é do outro lado. Então eu arrasto. E já tenho o mouse aqui funcionando do outro lado. Eu estou usando o mesmo mouse. Vou colocar aqui para vocês verem. O mouse aqui funcionando. Consegui arrastar a tela. E agora eu vou para a outra tela. É só vir aqui até a lateral. E passar o mouse. Já está funcionando. Aqui também. Funciona também para copiar o arquivo. Vou copiar o arquivo aqui. Vou vir aqui para o outro lado. E colar. Aí ó. Fez a cópia. De um arquivo com sucesso. Muito útil para utilizar dois computadores. Agora um teste que eu gostaria de fazer. Tirar o Logitech daqui ó. Do outro computador. Aí ele não funciona. Então nos dois computadores. O mouse tem que estar configurado. Tanto pelo Bluetooth. Ou pelo Unify. Pelo. Pelo Domo Unify. O USB. Coloquei. Voltou a funcionar o mouse. Arrasto aqui para o outro lado. Funcionando. Eu posso alternar aqui. Como podemos ver aqui no canto. Eu posso selecionar aqui. Como que eu quero. Só. Chegar na borda. Ou eu tenho que pressionar Control. Muito útil dependendo do computador. Então ó. Aqui ele não vai. Então eu tenho que pressionar Control. E consigo arrastar para o outro lado. Lá. Para poder copiar o. Arquivo. Se eu quiser voltar. Não consigo. Tem que apertar Control no computador. Tem que apertar o Control no outro computador. No outro computador. E aí eu consigo arrastar para cá. Então galera. Isso foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. E aí